Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, depois de tudo que aconteceu ontem na segunda turma do STF, né? Gilmar Mendes soltando a franga e a mudança de voto da Carmelúcia, escandalosamente a fim de inocentar Lula, o maior bandido do Brasil, ficou bem claro que o que estamos presenciando hoje faz parte de um esquema criminoso que começou há 26 anos, mais precisamente em 1º de janeiro de 1995, é isso aí, com a posse de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil. Isso mesmo, o globalista FHC foi quem começou toda essa ruaça política jurídica que vemos hoje em nosso país. Ele abriu a nossa economia para o mundo, criou uma moeda forte, o real, incluindo assim o Brasil no plano global mundial. Naquela ocasião, ele nos fez acreditar que tudo isso estava sendo maravilhoso e que o Brasil seria uma potência econômica de causar inveja a países de primeiro mundo. É, mas começava aí a venda de nossas riquezas aos bilionários globalistas, como, por exemplo, o mega investidor Jorge Soros. Armindo Fraga, ex-presidente do Banco Central de FHC, foi acusado na época de fornecer informações privilegiadas a Jorge Soros sobre um possível calote da dívida pública brasileira. Por conta dessas informações, Soros faturou bilhões de reais em seu investimento. Além disso, Fraga teria ajudado o FHC a abrir caminho para que Soros, juntamente com outros consórcios, comprasse a Vale do Rio Doce por um preço bem abaixo do mercado. Em 2000, Soros já detinha cerca de 11% das ações da Vale Par. Bom, vamos tentar entender por que Lula foi inocentado pelo STF e de que forma FHC aparece envolvido nessa trama criminosa. Já quase no final do segundo mandato de FHC, PSDB e PT fecharam acordo para que, a partir dali, houvesse uma alternância de poder no Brasil. Ou seja, oito anos de PT, oito anos de PSDB. E assim, sucessivamente, até que eles conseguissem plantar de vez o socialismo no Brasil. Ocorre que Lula gostou muito do poder e de saquear os cofres do Estado. Resolveu, então, não cumprir esse acordo, elegendo Dilma em 2010. É claro que os caciques do PSDB não gostaram nada disso, né? Esperaram o momento certo para uma vingança. E o momento veio com o nascimento da Operação Lava Jato. E o operador dessa vingança foi o então juiz de primeira instância, Sérgio Moro, que em março de 2014 começava a comandar as forças-tarefas por todo o país, trazendo à tona toda a podridão da nossa política e revelando ao povo brasileiro que o PT não passava de uma organização criminosa liderada por Lula. É, mas o que Sérgio Moro teria a ver com esse esquema? Olha, o pai de Moro era afiliado ao PSDB e com forte influência dentro do partido lá em Curitiba. Pois é, no começo da Operação Lava Jato, Lula não se preocupava muito com o andar das investigações, pois sabia que o judiciário das instâncias superiores estaria lá para o proteger. É bom lembrar que Lula teve o privilégio de indicar 66 ministros para as supremas cortes enquanto o PT esteve no poder, incluindo aí STF, STM, STE e por aí vai. E havia também a certeza de que ele voltaria a governar o Brasil sendo eleito em 2018. É, só que o inesperado aconteceu, né? Dilma foi impeachment em 2016 e Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018. Investiram até numa tentativa de assassinato para tentar impedir que Bolsonaro assumisse o poder e usaram Adélio Bispo para cumprir esta missão. Não conseguiram. A organização criminosa do sistema ficou sem ter muito o que fazer no primeiro momento. Daí Lula foi preso e Moro foi convidado por Bolsonaro para compor o seu ministério. Sem saber, Bolsonaro colocou do seu lado um espião do PSDB. Deu no que deu, né? Moro aproveitou o momento para derrubar o presidente Bolsonaro. Mas quem de fato caiu foi o próprio Moro. Mais uma vez, o sistema iria fracassar. Foi quando entra em cena um elemento determinante para o fechamento dessa trama criminosa promovida pelos ministros da segunda turma do STF, comandados por Gilmar Mendes, com foco em inocentar Lula. O hacker Walter Delgatti Neto, que invadiu o celular, né? Em uma conta no Telegram, de forma criminosa, do então ministro Sérgio Moro. Pois bem, esse foi o elemento que eles precisavam para roubar mensagem de Moro com os procuradores da Lava Jato e com isso soltar Lula, inocentá-lo e recolocá-lo de volta ao cenário político. Mesmo sendo este material produto de um ato criminoso. Bom, assim como aconteceu com Adélio Bispo, que não foi criminalizado pela tentativa de homicídio do presidente Bolsonaro, assim também está acontecendo com Walter Delgatti Neto e a sua turma, né? Que cometeram esse crime de invasão de celular do então ministro Moro e dos procuradores. Porque tudo parece fazer parte desta trama criminosa que começou lá em 1995. Alguém tem dúvidas de que somente uma intervenção federal, ou seja, com Bolsonaro no poder, poderá mudar os rumos do Brasil e impedir que os comunistas reassumam o poder? Alguém tem dúvidas quanto a isso? Espero ter sido claro em meu posicionamento. Ok? Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se é assim Deus permitir. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma